Estamos no trem a caminho de Veneza e eu resolvi fazer um vlog pra vocês. Falta mais ou menos uma hora e meia pra gente chegar em... Falta mais ou menos uma hora e meia pra gente chegar em Veneza e eu não estava maquiada. Então, estou aproveitando esse momento pra fazer minha maquiagem. Já passei o protetor e a base. Eu misturo esse aqui da Shiseido com a base da Estée Lauder. Essa aqui que eu sempre levo pra lá nas viagens porque é a que mais dura na minha pele. Pro blush eu vou usar uma paletinha que eu comprei lá em Milão de uma marca que chama Ycon. É uma marca italiana mesmo. Eu acho que... Não sei se algum dia vai para o Brasil, mas eu achei lindíssima. Aqui tem algumas cores de sombra e aqui é o blush. Eu vou usar o tom do blush. É um rosa muito bonito. Ele não é mate, ele é meio acetinado. Eleいます. Correio ツ Jayư No cooling é natural. Ele não indica essa barrage. Ele não gostaria que... Jogos de botão e botão. Não사람. Aqui em Veneza, não sei se vocês sabem, mas é bem difícil o acesso para os hotéis, para os lugares. As ilhinhas são muito, muito estreitinhas. E aí, o que acontece? A gente veio num hotel para deixar duas malas, para a gente ficar com duas malas pequenas nos dias que a gente vai ficar aqui. São três dias, mais ou menos, a gente vai deixar as malas grandes nesse hotel e depois nós vamos a caminho do nosso outro hotel. Deixa eu mostrar para vocês aqui, Hotel Vila Rosa. É onde a gente vai deixar as duas malas grandes. Essas daqui. A Laue empurrando a malinha dele e eu empurrando a minha. Paramos em um restaurante aqui. Super pequenininho. Bem bonitinho. Está bem recomendado no TripAdvisor. Qual que é o nome do modo aqui? Osterial Ciceto. Osterial Ciceto. Olha só o meu prato. Nem sei o que é isso, mas é um tipo de peixe aqui. Vou ler. Olha isso. Vem um polvinho com a cabeça inteira. E isso é sardinha, amor? Acho que é isso. Sardinha? Nossa, nós entramos em uma loja de chocolate aqui. Gente, que delícia essa bolinha aqui. Ela tem creme de pistache dentro. É maravilhosa. Essa aqui tem a Velas. Nossa, gente, eu não estou entendendo. Com certeza eu vou levar um creme de pistache também. Eu amo. Ai, meu Deus. Que linda. Que linda essa cidade. Mas olha só. O primeiro perrengue é esse aqui. Mas todo mundo está no mesmo barco, viu? Todo mundo carregando mala. Olha que lindo. Olha só. Do nada. Uma loja da Sephora. No meio. Nossa, e é grande a Sephora, viu? Não é pequena, não. É grande. Depois de uns bons perrengues e umas seis pontos que a gente teve que atravessar com as malas. Chegamos no quarto. A localização desse hotel, ela é boa por um motivo, mas não é boa por outro motivo. Mas o quarto já valeu a pena porque é muito bonito. É um quarto que eu acho que já foi reformado, assim. Porque geralmente os hotéis aqui em Veneza, eles são um pouco mais antigos. Então... A gente optou por ficar um pouco mais próximo do centro, assim. E... Ser um quarto um pouco mais atual. Um pouco mais... Como que eu posso dizer? É mais atual mesmo. Olha só. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do quarto. Temos a porta. Já gostei dessa maçaneta aqui. Aqui é onde ficam as malas. Aqui tá o banheiro. Loretta tomando banho. A cama. Aqui tem uma janelinha. Um minibar. Cofre. Eles falaram que tudo que tá dentro do... Dessa geladeirinha é de graça. A gente pode comer, tomar. Todos os dias eles vão repor. Café também é for free. Vamos ver a vista. Bom... A vista também não é lá aquelas coisas, né? Mas tá tudo certo. Vamos nós. Oh, meu Deus. Lorenzo. Aqui. Grazie. Gente, olha só que legal. Ai, que demais. Ela é muito grande. Passando pra registrar o nosso primeiro passeio de gôndola. Quer dizer, primeiro e... Vamos fazer um, né? Acho que sim. Ai, então sol lindo. A gente achou que ia fazer um dia super nubado hoje. E tá me preparando pra usar esse vestido. Exatamente pra esse momento. Ai, tô emocionada. O Antônio, que é o gondoleiro que tá aqui usando a gente, ele já está posicionado ali, ó. Gente, deve ser muito difícil navegar aqui nesses canais. São muito estreitos. E a gondola, ela se mexe muito, tipo... Ela balança muito. Olha só, gente. Parou pra uma outra gondola passar ali. Olha como é difícil. São enormes. Ai, gente. É tudo tão lindo. Ai. Cada lugarzinho é muito lindo. Estamos agora no Gran Canal. Ai, que incrível. Uau. Olha lá. Amor, olha quanta gente. Meu Deus. Nossa, você está lá 25 de março? Não. Estou em Veneza. Gente, isso aqui tá lotado. Amor, tem uma loja de óculos aqui à sua direita. Óculos. A gente tá procurando um óculos italiano. Falei pro Lê. Amor, a Itália é tão famosa pelos cafés. Aí, ele caputino também. Eu falei, meu Deus, a gente não tomou o caputino ainda. Aí, ele deu uma procurada no tipo de Pfizer. E viu que esse... Como é que é o nome, amor? Dodge. Dodge Café. Eu vou mostrar depois o nome. Tá entre os primeiros, assim, de cafés mais gostosos. Pedimos aqui o caputino. E essa é a cafeteria, ó. Ah, uma dica. Quando você senta, é um preço. De pé, é outro preço. Olha só. A marca, ó. A marca do nome. Café da Dodge. Uau. Olha isso. Olha essa cremosidade. Meu Deus. Vai, amor. Vai ser o primeiro. Vai ser o primeiro. Bom, bem cremoso. Olha o tamanho do lanche. É enorme. É muito grande, gente. Jesus. Nós paramos aqui. Beira... Beira-mar. Beira-mar não, né, amor? Beira... É, não deixa de ser... É um canal. Do mar. Do mar. Pra comer o nosso sanduíche. A gente acabou de passar por uma feira. E eu acho que aqui, ó, é a parte onde ficavam os peixes. Olha isso. Estão dando peixe pros passarinhos ali. Os seagulls. Gente do céu. São muitos. Olha que legal essa loja de roupas. Da época. Acho que a gente bota de fantasia, né? Aqui deve ter alguma tradição, assim, gente. Porque tem muita... Ah, é o carnaval, né? Daqui de Veneza. Verdade. E aí? Imagina, assim, numa festa de carnaval com esse look. Isso aí é da você. Entramos aqui em uma lojinha de cosméticos. E olha o que eu encontrei. Pupa Milano. E encontrei essa marca aqui também. Débora Milano. E eu testei um lápis marrom que eu adorei. Tô achando que eu vou levar. Ele tá custando 6,50 euros. Olha o que ele me faz comprar no mercado. Isso, gente. É um sorvete choco fresh do Kinder. Foi 2 euros isso. Vamos abrir pra ver que gosto que tem isso. Gente, isso aqui é uma das maravilhas do mundo. Meu Deus, é maravilhoso. Isso. A gente viu um monte de gente comendo esse gelato aqui. A gente veio também. Que olha, parece ser bem gostoso. É desse lugar aqui, ó. Chama Aquavinda. São 9 da noite e a gente tá aqui na Praça São Marco. Tá bom, a Praça é lá. A gente tá perto da Praça São Marco. Ah, amor, tudo isso faz parte. E eu acho que eu não comentei aqui, mas aqui... A gente é o Palácio do Cali. Palácio do Cali. Aqui, gente, escurece, tipo, muito tarde. E é lindo que você consegue aproveitar o dia todo real. Tá uma noite linda, super agradável. E é isso, até amanhã. Bomgiorno. Olha onde estamos. Só que agora são 7 e meia da manhã. Olha como tá muito mais vazia a ponte P... Rialto. A ponte Rialto. Isso aqui tava estrumbado de gente ontem. Mas agora são 7 e meia da manhã. E a gente veio super cedo pra tirar uma foto. A gente tirou muito foto legal. Eu e o Lefe chamamos um passeio. Olá. Aqui, ó. Eu nunca usei isso na minha vida. Essa é a primeira vez. Eles dão fone, dão radinho. E agora a gente vai entrar no Palácio do Cali. E na Basílica San Marco. Na Basílica San Marco. O tour em inglês. Será que a gente vai entender alguma coisa, mãe? Claro. Claro que não. Agora a gente vai entrar na Basílica. E olha só como já mudou aqui. Muito lotado de gente. Ou seja, o segredo é chegar cedo mesmo. Uma dica que venham com os ombros cobertos e de calço. Ou com shorts. Ou vestido tem que ser pra baixo do joelho. Senão, não entra na Basílica. Nós subimos aqui no... Esqueci o nome. Não tem nome, mas é um observatório. Que tem na frente da Basílica. A Basílica tá ali. E, meu, olha essa visão de Veneza. Que coisa mais linda. Tudo, tudo, tudo juntinho. Por isso que são várias vierinhas. Muita coisa pra ver, ó. Lá pra lá. Tem um bar que... Muita coisa. É verdade. Olha que linda a vista da Basílica de cima. Muito linda. Nós pedimos uma octopus salad. Que é uma salada de polvo. Muito gostosa, por sinal. Mas o melhor mesmo é a vista. Nós viemos num lugar super bem. Super bem avaliado. Que se chama Itré Mercante. Aqui é super famoso pelo creme de tiramisu, pitashi e amaranjo. O Lê tá comendo aqui. Parece que o negócio é gostoso. Eu não provei ainda. É bom? Bom. Vou provar. Olha só. Parece que é bem cremoso. Olha. É realmente bem gostoso. Eu amo esse creme mascarpone. Super indico. Olha só. Esse é o nome do lugar. Acabamos de entrar no trem. Pra ir pro Torino. E eu me despeço aqui. Esse foi um pouquinho da nossa viagem pra Veneza. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiquei assim, apaixonada e deslumbrada pela cidade. É um ponto de perenho pra chegar com a mala. Depende do hotel que você escolhe. Se você escolhe muito longe do Grande Canal. Onde não acessa as gôndolas e os barquinhos. Já comenta aqui. Você que gosta de vlogs. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa do mundo pra gravar vlog. Mas eu faço o possível. Pra trazer tudo pra vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.